Música Estamos com o prefeito de Pontal do Araguaia, Adelcindo Lopo, que também é presidente do consórcio Portal do Araguaia. Prefeito, qual a importância dessa reunião aqui em Guaboas para os consórcios municipais, na sua opinião? Bom dia, é de suma importância, porque primeiro, a vinda do governo até nós fica mais próximo, mais perto, onde pode juntar todos os representantes, todos os prefeitos, e aí é onde a gente pode fazer as nossas reivindicações para o governador, para os secretários, porque nós só estamos compondo, o consórcio compõe com nove municípios da região, esses nove municípios têm uma malha viária de 958 quilômetros de estradas sem pavimentação, são 79 pontes, então aqui a gente faz a reivindicação e a gente está acreditando bastante nesse governo, que vai realmente atender a necessidade do consórcio e todos os municípios. Como você viu a fala do secretário Marcelo, com relação às máquinas que podem ser substituídas? Não, eu vi com bastante satisfação, com bastante, assim, que o governo está com bastante empenho, que vai realmente, a promessa deles é para assim que acabar a chuva, acredito, mês de maio, mês de junho, já deve nos contemplar com esses maquinários, maquinário que vai ajudar muito, igual o secretário falou, a estrada, todos precisam da estrada, todos têm que trafegar, então a gente precisa muito realmente desse maquinário, eu acredito que com certeza a gente vai ter dias melhores. Em Pontal do Araguaia, você já conseguiu solucionar os problemas que o senhor tinha lá com relação aos maquinários? Estamos bem avançados já, solucionamos algum pouco dos maquinários, já está trafegando, já está andando, mas acredito que até a semana que vem, ou que nós temos de maquinário, já estão todos consertados, tem uma previsão, o máximo, da semana que vem ou a outra, nós já estávamos com maquinário todos na MT-107, que foi onde os produtores daquela região nos ajudou a recuperar esses maquinários, então vai ser uma das primeiras rodovias que nós vamos nos atender.